Esse criminoso aí, nós o encontramos, mas o objetivo inicial não era a prisão desse criminoso. Nós recebemos informações via rotam-denúncia de um veículo roubado que estaria transitando entre a cidade de Novo Gama e a cidade de Santa Maria, no DF. A equipe, então, foi realizar uma diligência neste local, por se tratar de uma região limítrofe, estava em patrulhamento pela cidade de Santa Maria, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita com volume na cintura. Foi procedida a abordagem desse indivíduo e, durante a busca pessoal, encontrado um revólver junto com ele. Foi perguntado o motivo, a razão dele estar armado. Ele, então, informou que essa arma era para ele se defender de traficantes rivais e outros criminosos, que eram seus desafetos. Constatando isso, se tratar de um criminoso envolvido no tráfico de drogas, foi perguntado se ele tinha em sua posse drogas. Ele, então, informou que no interior de sua residência haviam drogas. Foi realizado o adentramento e, durante a busca domiciliar, foram encontrados sete tabletes de maconha. Ô, capitão, é impressionante. O pessoal não larga o osso. O senhor saberia me dizer qual teria sido o tempo aí, sabe, cronológico, em que esse cara foi preso a primeira vez por tráfico e para chegar agora nas mãos da Rotam? Bom, é um criminoso jovem, né? Então, certamente, aí não houve um lapso temporal longo, né? Só que, como, infelizmente, a nossa legislação, ela não mantém esses criminosos presos, essa residência, ela acontece de modo muito rápido, sendo essa aí a quarta vez que ele é preso, pelo mesmo motivo, por tráfico de drogas. Além dessa passagem, ele também possui passagem por posse irregular de arma de fogo, né? Já tinha essa passagem e também ele é em curso na lei Maria da Penha, ou seja, além de traficante, é também um agressor de mulheres. Ô, capitão, eu acho que o senhor deve saber disso, mas eu acho que tem, sim, o respeito da maioria dos juízes. Mas muitos, muitos, não, alguns juízes não gostam até de policiais, exatamente porque há uma exposição que a gente coloca, e o jornalismo também faz muito isso, enxergue o judiciário, mas não juízes e juízas, e sim a legislação. Portanto, a lei que está empregada e que está no Código Penal Brasileiro, porque é vergonhoso. Mas ainda assim, capitão, eu acho que tem que haver e começar a haver rapidamente a maior sensibilidade de um juiz quando ele pega um caso, porque se ele considera esse bandido de altíssima periculosidade, porque é um menino que já está sendo reincidente, ou seja, ele aprendeu, ele sabe o que é ser preso, mas ele não vai ficar preso, ele vai voltar para o tráfico de drogas, porque é o trabalho dele, para aquilo, aquilo ali para ele já é a profissão, é o tira-coalo dele, ele quer aquilo como vida. Infelizmente, tem que começar a ter sensibilidade também os juízes, né? Isso mesmo, eu concordo plenamente, eu confio no nosso poder judiciário, bem como na nossa Polícia Civil, no Ministério Público, em todas as instituições. O problema aí é justamente esse, uma legislação mais frouxa, que infelizmente não mantém esses criminosos presos aí, eles acabam reincidindo várias e várias vezes. Nós continuaremos realizando nosso trabalho, com a mesma dedicação de sempre, levando esses criminosos para a cadeia quantas vezes for necessário.